E a repercussão da reunião entre Pacheco e os governadores com a jornalista Denise Rotemburg. Olá, para você que assiste a Rede Vida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, virou agora, além de fiador da tentativa de diálogo entre todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele virou também o interlocutor dos governadores, ou pelo menos da parte deles que é mais ligada à oposição, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Pacheco, inclusive, ficou de se reunir, disse aos governadores na reunião de hoje, que vai se reunir com Paulo Guedes na semana que vem, para ver se o ministro autoriza os estados a cumprirem ali aqueles acordos de financiamento que já estavam prontos, mas que foram suspensos por ordem do Ministério da Economia. Agora, tem um bastidor aí nessa história, que é o seguinte, o ministro Paulo Guedes teria suspendido esses financiamentos a pedido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, quando o Ciro ainda era deputado federal. E tudo isso foi feito para evitar que o governador do Piauí, Wellington Dias, que é do PT, pudesse ali fazer um financiamento para a conclusão de obras no Estado, ainda nesse período pré-eleitoral. Ou seja, é a política tentando mandar aí na pauta econômica dos estados, isso foi inclusive debatido ali nos bastidores da reunião de hoje dos governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Pacheco vai levar sim essa discussão ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora, os governadores e o presidente do Senado não ficaram só nessa questão econômica, eles trataram também da questão política e das tensões aí em torno do dia 7 de setembro, e decidiram o seguinte, qualquer declaração de alguma autoridade, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, que eles considerem uma ameaça à democracia, será respondida imediatamente, ou com uma nota, um manifesto, enfim, ou simplesmente entrevistas dos governadores e também do próprio Pacheco. Ou seja, ninguém quer deixar aí aberta a guarda para que Bolsonaro possa, segundo os governadores, atacar a democracia. A tensão aqui em Brasília continua, mas para alívio de todos os poderes, a pauta do Congresso também não está tão travada quanto querem fazer crer alguns líderes da oposição. Hoje, por exemplo, está em votação o Código Eleitoral. Nós vamos continuar por aqui acompanhando todas as discussões das matérias e também essa prévia aí do 7 de setembro. E vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.